Alô, abqueigus! Fui eu, abestados! Sim, Luiz na área! Mas é tempo que eu não gravava isso aqui, né? Tem que terminar, rapaz. Só fiz a parte 1 e a 2. Vamos lá então, né? Com o nosso querido Butter. Terminei esse joguinho aqui sombrio, cara. Ah, é, na cena que eu acabei de eliminar o Jaffé. Aparece o bebezinho aí de novo, né? Ele não tá muito legal não, né, mano? Tratar essa tuberca aí, mano. O pássaro, ele também foi embora. Vamos nessa, voltamos aqui ao vazio. Bom, 1 e 2 já foi, né? Não faltar 3. Agora, uma coisa que eu não fiz ainda foi, tipo... Ah, tá aqui a zona 2, a zona 1. Vamos dar uma olhadinha na zona 1, né? Vamos ver qual é que é. Será que dá pra ir? Ah, dá pra ir. Oxê! Que isso? Tá tudo branco. Aqui era verde, não era? Caraca, velho! Que som sinistro é esse, velho? Mano, eu tô com um fone de ouvido aqui, velho. Cara, que isso? Cadê o... Cadê o... Maldinho aqui? Mano do céu, cadê todo mundo, velho? Véi, o que aconteceu aqui, cara? Que... Mano, olha esse som, cara. Quer dizer que é isso que acontece quando... Quando ele purifica a área? Ah, que é onde... Onde eram as minas, né? As minas de... Caraca, subiu todo mundo, mano! Nossa, que sinistro, velho! Tem uns save points dentro. O mapa parece que tá igual. Nossa, mano... Tem bicho! Vixe, velho! Que isso, cara? Tem um grande âmbito. Espírito humanoide diabólico. Navei 800 GK, cara. Leve fraqueza contra o plástico. Mano, que sinistro, velho! Onde tem fire, velho? Onde tem fire? Não, 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 não. Onde tem fire? Onde tem fire? Quantas das minas de cartas? Me dá dinheiro. Cara, eu tomei choque aqui, velho. Mano, é 8c dos bois que eu chutei. Os bicho têm. O cara é muito sinistro velho, muito sinistro O cara é 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 muito sinistro Eu não sei daqui Mano, são as bonecas deformadas Mano, eu não vou nem salvar aqui, mano, não tem ninguém, velho, não tem ninguém, quer dizer que é isso que acontece quando todo mundo morre, some, tipo, apaga tudo, já era? Cara, isso com fone de ouvido, ainda bem que eu estou jogando de dia, velho, se eu estiver jogando de vez com fone de ouvido, eu ia aceitar a luz e colocar uma musiquinha alegre, velho, olha isso, assurso, meu ouvido, mano, cara, meio chocante isso, cara, Mas então quer dizer que o que ele está fazendo é certo ou é errado? E aí? Ele está salvando, ele está purificando, e aí? Tipo, todo mundo sumiu Mano do céu Cara, mesma coisa, velho E a zona zero Caraca, velho, olha o Zacarias está aqui Eu vou certo tempo desde que eu vi o Pablo por aqui, aí Pablo é o que ele chama o juiz Então é isso, cara, eu não vou nem, eu vou deixar esse vídeo a parte porque foi uma descoberta meio bem sinistra, cara, isso é louco Então eu vou, esse aqui, esse vídeo eu vou encerrar por aqui, mas eu já vou gravar logo em seguida o da zona 3 Agora, mano do céu, fiquei meio cabreiro agora, que negócio louco, cara Viu, tudo, tudo vazio, virou um vazio as outras duas zonas que foram purificadas Que eu lembro que um dos guardiões lá, eles diziam que eles que faziam a área lá funcionar, a zona Mas é isso aí, então até daqui a pouco com o próximo vídeo, esse aqui eu vou fechar por aqui, tá ok? Deixa eu salvar Eu vou salvar e vou Caramba, mano, eu tô, tô meio É melhor salvar, né Salvar aqui Salvei ou não? Salvei ou não? Salvei ou não? Salvei ou não?